Olá pessoal que segue o meu canal, hoje no Top Cruise da League of Legends, veremos as 5 histórias mais emocionantes do jogo. League of Legends cercado de histórias incríveis e épicas, também é cercado de histórias emocionantes. Nesse vídeo falarei das histórias que mais irão te comover. Para começar nosso Top 5, temos Ivern. Acorde! Antes, Ivern não era esse ser grotesco que você conhece. Ele era um homem de um tempo muito distante, na época dos Glacinatas. Ele era conhecido até como Ivern ou Cruel. Basicamente, a história do Ivern conta sobre um homem que se redimiu, que conseguiu enxergar a vida como ela realmente é. E este é o ponto mais forte da história do Ivern. O ponto mais emocionante de sua história é quando ele comete o maior erro de sua vida. Ou talvez, como é no meu ponto de vista, o seu maior acerto. Existia em Ionia uma árvore chamada Salgueiro Divino. Essa árvore era como a deusa da natureza. Então um dia, Ivern e o Cruel, ao tentar invadir Ionia, tentou derrubar a árvore. E conseguiu. Porém, algo aconteceu. Leia comigo o trecho mais emocionante da história de Ivern. Enquanto seus homens eram massacrados sem um ataque final, Ivern ficou hipnotizado com a árvore mística. Tentando abalar a determinação de seus inimigos, ele agarrou seu machado de guerra e golpeou a árvore com força de dez homens. Mas, ele não sentiu nenhum impacto. Ele não sentiu nada. Houve apenas uma luz cegante. Quando ele cortou, o Salgueiro Divino extinguiu toda a força vital dentro dele. Suas mãos se fudiram, se tornando uma só com seu machado de guerra e a madeira do Salgueiro Divino. Seus membros se alongaram, ficando nodosos e ásperos ao toque. Ele permaneceu paralisado, enquanto o resto de seu corpo continuava a transformação. Ele, em um instante, tinha três metros de altura. Olhando sobre o campo de seus companheiros mortos, ele não sentia seu coração bater. Mas estava acordado e consciente. Ele ouviu uma voz no fundo do seu ser. Observe, ela disse. No que pareceu segundos, os corpos apodreceram sob legiões de cogumelos coloridos e insetos zumbindo. A carne alimentou as aves de rapina e os lobos. Ossos se decompuseram em solo fértil e as sementes das frutas que seus homens comeram brotaram e floresceram em árvores com seus próprios frutos. Colinas subiam e desciam, como pulmões respirando suavemente. Folhas e pétalas pulsavam como corações coloridos. Da morte que o cercou, a vida explodiu de maneiras abundantes demais para acreditar. Ivory nunca vira tamanha beleza. A vida, em todas as suas formas, emaranhou-se como um nó impossível que não queria ser desfeito. Ele refletiu sobre os erros que cometeu na vida. A crueldade que ele lançou sobre os outros. E sentiu uma tristeza esmagadora. Em quarto lugar, temos Yorick. Aqueles que você atropela, logo se levantarão contra você. Uma história de sofrimento, do início ao fim. Desde a infância do Yorick, a vida dele nunca foi normal. Enquanto a maioria das crianças da idade dele brincavam, Yorick fazia amizades diferentes, com espíritos, coisas do tipo. Ele era aterrorizado o tempo todo, por escutar as vozes dos mortos. Quando alguém morria na vila dele, Yorick passava a noite inteira acordado. Ele nunca conseguiu entender o porquê eles o atormentavam. E ninguém acreditava nele. Seus pais achavam que tudo passava apenas de pesadelos ou ilusões. Após o rei destruído destruir a Ilha das Benções, que se tornou a Ilha das Sombras, Yorick se impôs uma missão. Libertar os mortos das Ilhas das Sombras. Veja aqui as falas que ele tem com a névoa, que é a sua ultimente. Veja como é pesado ser o Yorick. Yorick, veja o que você se tornou. Eu me tornei o que preciso ser. Deixe-nos entrar. Tire suas lentes. Acho que não. Não há esperança. Ainda há alguma. Nós temos você, Yorick. Conhecemos sua fraqueza. Vocês não sabem de nada. Junte-se a nós na eternidade, Yorick. No além, assim que estiver livre. Sua forma humana é o confinamento. Você podia ser infinito. Eu sou o suficiente. Em terceiro lugar, temos a história de Skarner. Sinto falta dos meus semelhantes. Tudo começa na família Ferros, a família de Camille. Eles foram que descobriram a raça do Skarner, a qual usam seus cristais para fornecer energia Hextech. Mas o que eles não sabiam era o significado desses cristais. Esses cristais possuíam a consciência e a memória de um Breckner, que é a raça do Skarner. As criaturas se fundiam com uma pedra única, a qual continha a sua consciência após a morte. E aí que vem a parte mais emocionante. Todo ser Breckner vivo fica de um lado de um cristal desse, para se fundir com as memórias e conhecimentos de um Breckner que já morreu. Então as pedras ficam com um ciclo infinito de conhecimento. Porém a família Ferros destruiu esse ciclo. E hoje Skarner está na busca eterna pelo cristal destinado a ele. Tal cristal que talvez nem mais exista. Infelizmente é assim a história de Skarner. Realmente dá uma tristeza no coração em saber que ele está em busca do cristal, mas nunca vai achar. Em segundo lugar, temos a Mumu. Tá legal. A Mumu simplesmente é a personificação da tristeza. Se ele não é triste, não é a Mumu. Talvez não exista nenhum personagem em League of Legends que consiga transmitir tanta emoção. Vamos ver agora a última parte da lore. Uma das partes mais emocionantes. A Mumu está fadada a uma existência vazia, eternamente solitária e sem amigos. Seja o que for que a Mumu procura. A fineidade ou um simples gesto de afeto. Uma coisa é tão certa quanto o vento soprando para o oeste ao alvorecer. Ele ainda precisa encontrar. Em primeiro lugar, temos Oriana. Que estranho. Eles gritam. A história antiga e a nova de Oriana são muito emocionantes. Na antiga, basicamente, Oriana tinha morrido e seu pai fez um robô chamado Oriana para ser a representação dela em League of Legends. Na nova história, Oriana ajuda seu pai a criar peças mecânicas Hextech em Piltover. Mas acaba saindo de Piltover por causa de uma doença. Oriana vai perdendo todo o seu corpo aos poucos. Apenas o seu coração mantém-se vivo. E todo o resto dela se tornou Hextech, criado por seu pai. Oriana perdeu todas as suas emoções. Porém acontece uma coisa. O coração do pai de Oriana ficou fraco. Então ela teve que dar a última parte humana para seu pai. Então agora acompanhe comigo a parte mais emocionante da Lorde Oriana. Oriana ouviu as batidas estáveis do coração de seu pai ao longo da noite. E ao amanhecer, foi embora de vez. Embora ela ainda o amasse, queria ver o mundo. Ela havia se tornado algo totalmente novo. Uma donzela mecânica. E agora que era toda feita de engrenagens, estava livre. Corinha acordou e encontrou sua oficina repleta de bonequinhos em miniatura. Pessoinhas mecânicas que se equilibravam em uma corda. Cantavam canções populares. E até faziam malabarismos com minúsculas bolas de prata. Com um inventário tão rico, ele poderia voltar a Piltover em piscar de olhos. Só havia uma miniatura que ele nunca venderia. Uma dançarina dourada, sem chave de corda. Que dava piruetas em uma dança sem fim. E essa foi as lords mais emocionantes de League of Legends. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Veja outras top curiosidades na lista de top curiosidades. Ou teorias na lista de teorias. Ou lords dos personagens. Eu contei muitas dessas aqui. Inteiras aqui no meu canal. É isso aí. Vídeo todos os dias. Tchau galera. Tchau.